Aplausos Lirão, 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 Lirão Eu tenho a dona Batista aqui que... Só o Inés, primeiro eu vou para o Lira Lira, entenda que eu sou o deputado número 514 nessa casa Aplausos Outro é para o Ciro Ciro, nesse clima, nesse ambiente Ainda bem que o Valdemar não está aqui Mas que está na vontade de voltar, dá É com muito orgulho e muita satisfação Que estou aqui, é essa casa, mas o ambiente É daqueles do Partido Progressista Com o qual eu integrei por mais de 20 anos Contando as suas derivações lá atrás Do tempo de Francisco Tornelis É o PBB e também o PPR Nós somos irmãos E como é bom voltar aqui Ver algumas caras Não são novas, né? Mas são bastante familiares E nos fazem encher De orgulho e trazer Boas recordações Sou deputado aqui do baixo clero E tem um sinal Que todos têm espaço Nesse Brasil Viver como um país democrático Defendemos a democracia Não precisamos de nenhuma cartinha Para falar que defendemos a democracia Que queremos cada vez mais nós Cumprir e respeitar a Constituição Então, não precisamos então De apoio ou sinalização De quem quer que seja Para mostrar que o nosso caminho É a democracia É a liberdade É o respeito da Constituição Como disse aqui O Ciro E também em parte O Lira O que o Brasil Era há pouco tempo E o que já é hoje Vitimidamente agora aqui A nossa imprensa O Brasil na contramão do mundo Que bom! Inflação em baixa, PIB em alta Vão dar para brilhar com os números Os números Os números Sempre refletem a verdade Exceto, obviamente, as pesquisas Que nunca acertaram nada E continuam errando Um dia, quem sabe Elas aprendam Dizia a vocês Que realmente, Ciro Ninguém enfrentou o que nós aqui enfrentamos Que os poderes, o legislativo, o executivo E o trabalho em perfeita harmonia 90% do que se faz aqui no Brasil É através desse poder Muito pouco Nós fazemos quando estamos sozinhos E essa parceria é muito bem-vinda A maioria do parlamento Está afinada com o poder executivo E todos ganham com isso Até mesmo durante uma pandemia Onde problemas seríssimos Aconteceram nesses dois anos Lamentamos, obviamente As mortes A nossa vida Continua A economia Não parou A criação de programas Com o Clonampe O bem Com a participação de parlamentares Com o Jorginho Melo Aqui do Senado Os projetos sociais As mudanças Dos marcos regulatórios Tanta coisa feita Em parceria Que hoje em dia A gente mostra Com números Que o Brasil está no caminho certo Aqui é um país de paz De tranquilidade De harmonia Onde ninguém manda mais do que o outro Nós somos iguais E os poderes Eles têm que se respeitar Para o bem De todos nós Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O Brasil Aquela e aquela pessoa Quase 40 milhões de pessoas Nunca haviam Tido uma conta Em banco Passaram a ser microempresários Dobramos a validade Da carteira de habilitação Dobramos os pontos Para a questão Da carteira também Somos o sétimo país Mais digitalizado do mundo Hoje o jovem Já pensa muito mais em empreender Do que fazer uma faculdade E enfrentar um concurso público É um sinal que o Brasil está dando certo. Não é mais o Brasil do futuro, é o Brasil do presente. E também, não quero falar muito, né, que na convenção eu falei por uma hora e dez minutos no Rio de Janeiro. A dona Michele, minha superior aqui, falou vinte minutos. E falou muito melhor do que eu. Dizia a vocês que temos que fazer comparações entre países. Nós, com a Venezuela, com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, até com os Estados Unidos, com alguns países, ou quase todos, da Europa agora, que estão voltando a energia suja, que é o linguajar que sempre se usou, mostrar que nós aqui temos tudo em nosso país. Tudo. E não temos como não irmos para a frente, de verdade. Esperamos, sim, muitas realizações, no ano que vem, contigo reeleito, não só para deputado federal, nem como para presidir essa casa. Aqui, sempre é bom, presidente, com pulso, com vontade, com determinação e com consciência do que deve ser feito, se se preocupar apenas com o politicamente correto ou com aplauso, o Brasil não vai para a frente. Dizer, Lira, dizer também a todos os parlamentares aqui presentes, nós nunca sequer pensamos em democratizar a mídia, censurá-la, fazer qualquer coisa para que ela perca a sua liberdade de falar, me interessa, o que fale, dói muitas vezes, para a gente dói, mas eu prefiro a imprensa livre do que a imprensa fechada. Dizer a vocês, quando se falam de acertar, como é bom o nosso VDS estar cuidando das pessoas internas do nosso país, não emprestar dinheiro para outras ditaduras. Dizer a vocês, quem é no campo aqui, como é bom não se ter mais notícias do MST, e não só pela força, porque a articulação pelo trabalho da nossa pequena grande mulher, Tereza Cristina, que bendice a pouco que 90% dos títulos da reforma agrária são para as mulheres. Dizer a todos que muitas realizações foram feitas, coisas inacreditáveis, falar, por exemplo, do ressurgimento do marco ferroviário, da nossa, já saindo da prancheta, eólicos offshore, que vão levar para a região do Nordeste o equivalente a 50 Itaipus em poucos anos. Falar aqui, nós podemos dizer sim, que a Amazônia não é para ser dividida para o mundo, a Amazônia é nossa. Se diga também mais, nas andanças pelo Brasil, vemos as cores verde e amarela de nossa bandeira tremulando. O ressurgimento do pacotismo, a crença do seu país, cada vez mais gente se interessando por política, sabendo que pode integrar um grupo, como aqui o do PP, que vai fazer a diferença lá na frente. E a nossa harmonia, o nosso sincronismo, a nossa amizade, patriotismo, defesa da nossa pátria, faz realmente a diferença. E sem esquecer que nós somos uma grande família. E a família é necessária para a sociedade, temos uma família perfeitamente equalizada e equilibrada. E nós defendemos a família, sim, aqui no nosso país. Somos contra a ideologia de gênero, somos contra a questão da... e a organização das lojas. Nós entendemos, tenho certeza que a maioria do parlamento assim entende, contra a questão de a força também. Então, isso tudo... faz a diferença. Isso tudo vem melhorando em nosso meio. Cada vez mais, menos críticas temos ao parlamento brasileiro, ao próprio poder executivo. Hoje nós sabemos o que cada poder representa para o nosso país, legislativo, executivo, judiciário. E esse entendimento é muito bom e salutar para todos nós. Como disse também a pouco aqui, quem me antecedeu, a nossa política externa é excepcional. Temos negócio com o mundo todo. E eu não posso esquecer jamais que eu sou o presidente do Brasil. Gostaríamos de resolver problemas de fora do Brasil. Mas se não for possível resolvê-los, que nós não o tragamos para dentro da nossa parte. Esse apoio hoje, esse casamento nosso, por ocasião das eleições, mas que vai continuar depois das eleições. Tenho certeza, todos nós ganhamos com isso. Tenho muito orgulho de ter integrado essa casa por 28 anos, muito orgulho de desfrutar da amizade de parte de vocês aqui, e também um grande orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado por todos. e... ... Obrigado.